Olá meus amigos e minhas amigas, olha só aqui ó, maravilha gente, isso aqui é uma parede de isopor que a gente vai fazer, a gente vai projetar aqui, tá bom? A gente vai ver o que a gente faz aqui, eu já fiz uma e aqui as placas, aqui no meio eu vou abrir mais e a gente vai pôr uma treliça, tipo uma coluninha, vai pôr umas telas, vai ficar show de bola gente se você se inscreve no canal, ok? Eu vou sair de férias agora, não sei se eu vou conseguir fazer esses dias mas a gente vai fazer aí, já fez uma, ok? Vai ficar legal, acompanha aí que vocês vão ver aqui foi isso que eu fiz gente, olha só, meus amigos, agora eu peço aí um pouquinho só de atenção um pouquinho só da sua atenção aí, pra que gente? Eu quero que vocês vejam aí, vocês que não viram ainda, ok? Alguns serviços que eu fiz aí pra vocês, olha só meus amigos, começamos agora a mostrar as fotos dos trabalhos que eu fiz antes do meu canal Esse aqui é um banheiro que eu fiz em uma chácara, embaixo de uma escada muito recorte gente, foi um desafio, essa família aí me deu bastante serviço e eu aprendi bastante, eles me ensinaram muita coisa, olha só esse banheiro aí, ó, eu tinha uns 30 anos, mais ou menos olha, o mesmo dono aí, da mesma casa, esse banheiro tem aqui uns 2,5m por 2,5m quadrado, um banheiro muito bom aqui ó, nota-se que na época eu fiz muito piso diagonal à parte de baixo o piso não era quadrado, então foi bem mais difícil esse aí gente, foi o meu primeiro banheiro, o patrão me ensinou ele trazia folha de sulfite e a gente cortava os desenhos porque não, como não era quadrado, ficava tudo mais difícil fazer, né olha só, ele era retângulo, né, então foi um pouco mais difícil mas eu aprendi aí, graças a Deus, estou por aqui esse aí é um, coloquei pedra em uma chácara a foto ficou meia fosca, quase preta e branca, né essa aí gente, foi o começo de uma casa a minha terceira casa que eu fiz na minha profissão esse aqui faz parte do meu primeiro telhado que eu fiz telhado mais ou menos de 50, 70 metros quadrados, mais ou menos não me lembro muito essa foto aí, ainda faz parte da terceira casa ainda que eu fiz são fotos, elas não estão na sequência, as fotos outra foto é do vigamento da terceira casa três condos, uma sala de cinco por três e meio um banheiro de três e meio por três e meio e um banheirozinho legal ou a cozinha, né aí foi a minha, como é que diz a minha, o meu começo, né sentando umas caixas d'água aí esse telhado de 50, de 50 a 80 metros mais ou menos, não me lembro mais reforcei por baixo com madeira não fazia tesoura na época, não sabia fazer tesoura aí é outro condo que eu fiz também bem legal, gente muito bom, foi muito gratificante o meu começo olha só aí, essa casa eu comecei aí, gente essa janelona, ela veio desmontada de fábrica e aí a gente montou são três partes ela é como se fosse um C essa casa aí foi em Mangangua que eu fiz, gente eu fiz essa casa em 58 dias fundação, reboco, fundação, chapisco e telhado voltamos aí a foto da terceira casa que eu fiz meio desorganizado, muita terra até nivelar, dá um trabalho muito intenso essa casa, gente, eu fiz aí, ó os vitrô tudo de alumínio com freezer no azulejo também é um pouco difícil tem bastante foto aí de banheiros entendeu? essa escada também faz parte dela aonde eu coloquei freezer, cantoneira é cantoneira nos cantos da escada ok? voltamos à casa aí a minha terceira casa que eu tô falando o vigamento aí que a gente tá fazendo muita bananeira, muito verde quando eu cheguei aqui tinha muito mato esse aí faz parte do telhado grande que eu fiz logo no começo a foto está um pouco fosca, gente aproveita e se inscreve no canal pra ajudar a gente, quem não é inscrito essa fundação, gente fiz em Mangangua, é aquela casa de Mangangua aonde eu revoquei aí com vedacite e passei neutral pra umidade não subir aí um banheiro que eu fiz intercalado, gente tudo isso, gente, foi no começo eu não sabia quase de nada eu ia perguntando pra os amigos e eles iam me ensinando essa casa aí, gente e aquele telhado grande que eu falei toda essa casa tinha beiral eu quebrei todo o beiral na marreta e no ponteiro da casa todinha e fiz esse telhado aí, ó essa casa aí foi outra reforma que eu fiz cozinha americana, balcão pia, tudo o que sentei esse azulejo, vitrôs, portas isso aí foi uma reforma de quase quatro meses esse aí é banheiro também que eu fiz da casa dos vitrôs lá de alumínio que eu falei antes da escada esse aqui foi da chácara que eu fiz aí são pedra bege e meio embranquiçada com faixas pretas ao contorno da casa voltamos aí à casa do vitrô de alumínio também foi quase uma reforma a casa não estava pronta e eu tive que dar acabamento essa aí é a chácara essa aí é a piscina toda coberta para não cair sujeira dentro da água colocando as pedras aí na chácara essa aí também faz parte da chácara era uma cozinha, uma pia em L né e muito legal muito desafio bom aprendi muito aí a mesma casa a mesma pia gente show de bola muito bom que pena que eu não tinha canal nesse tempo para mostrar para vocês esse aí é o balcão da cozinha americana muito show de bola maravilha ficou lindo mesmo nessa época eu trabalhava com pinturas e reformas olha só aí a cozinha americana aí agora eu parti mais para a estrutura mas em breve estarei voltando para a pintura e reformas novamente olha só isso aí faz parte da casa do lado do vitrô de alumínio lá eram dois banheiros já mostrei esse aqui é o segundo muita coisa que eu não mostrei olha só olha como é o Novo ainda o mesmo o mesmo banheiro ainda Novo ainda tá aí eu tinha 30 anos hoje estou com 50 está 20 anos atrás né a mesma foto de outro ângulo o contorno todinho aí nesse escantinho tem uma escada toda de granito que eu coloquei não tirei foto gente perdi muito serviço esse vitrô aí não vitrô não esses blocos de vidro aí foi um desafio imenso também com pedras mineiras nas laterais aí voltamos no banheiro da chácara esse banheiro gente foi um desafio porque ele tem muita muita curva porque é embaixo de uma escada então foi um trabalho tremendo aí eu ia fazer o chumbamento desse telhado na época a gente não colocou rufo não a gente só chumbou com pedra olha as pedras mineiras lá atrás de mim lá aí faz parte do telhado de Manganguá entendeu olha só aqui ó aquela fundação que eu mostrei a gente nivelou com brita certo e bateu bateu o contrapiso todinho pra depois começar os blocos primeiramente a gente fez tudo isso aí aí foi anterior certo as fotos não estão na sequência direitinho na época o meu filho ele não percebeu essa sequência aí aí o telhado a gente tava arrumando aí ok tá quase terminando gente muita coisa boa o canal tá bom aí o telhado aí o canal tá bom 300 e quase 350 mil né muito bom mesmo olha só aí aí foi o meu primeiro padrão de força que eu instalei gente o meu patrão aí era eletricista e ele me ensinou a fazer esse padrão aí show de bola olha aí o balcão está terminando então ficamos por aqui um forte abraço que vocês possam se inscrever no canal e abençoar aí o canal Zé Maria Lima tá bom um forte abraço aí fui gente